O Velocross voltou! Dias 10 e 11 de outubro, o Rio Grande do Sul recebe Abertura do Brasileiro e Abertura do Protorque Gaúcho de Velocross 2020 Na pista do Parque Motonáutico Os melhores pilotos do Brasil e os melhores do Rio Grande do Sul Prova seguindo os protocolos do distanciamento Conforme Decreto 55.444 e 55.482 Sem a presença do público Apenas pilotos e acompanhantes Dias 10 e 11 de outubro, tem Brasileiro e Gaúcho de Velocross em Tupaciretã Inscrições pelo site evento.sportbay.com.br Piloto Acelere garanta sua participação